Salve rapaziada, beleza? Voltando aqui com Batman É Arcan Aslan, beleza galera? Estamos aqui no portão do Jardim Botânico, ok? Vamos lá entrar aqui rapidão Tengo que seguir o resto de Harley Quinn. Devo encontrar a planta de produção do Titã, o antes possível Mas deu pra perceber que é um lugar que tem bastante plantas, né? Por isso se chama Jardim, né Marco? Vamos buscar uma garrafa de café pra eu ir tomar bastante café Ó galera, vou buscar uma garrafinha de café E quando eu tô jogando eu gosto de jogar estressado Gosto de jogar estressado Tá ligado? Então se você escutar esse barulhinho de vidro bater, não é o copo batendo na mesa de vidro Então vamos lá Vamos continuar jogando aqui, vamos procurar pelo Scania O que é esse maluquinho? Lendo um livro? Gostar dos caras, não tá dizendo não Falecido Ah, tá morto Achei Achamos o rastro O Scania tá programado pra seguir só esse rastro, por isso que a gente consegue achar O que é esse? O que é esse? Que o joker está tramando algo tio É esse? O que é isso? Não me vale bem O que é esse? Tem de vergonha de mim? Cugando com os corpos da gente Se prova essa coisa comigo, dê listo! Eu vou deixar a cara cheia do meu foguete! A câmera me atrapalhou! Eu vou pulverificar! A câmera ficou travada dentro da parede! Foi por um segundo, mas ela me atrapalhou! Ela ficou presa! Acabou atrapalhando meu órgão de visão! Ela ficou presa aqui dentro! A câmera entrou e ficou presa! O boneco ficou preso por um tempo! Eu não consegui nem ver! Eu to jogando assim! Eu to jogando com o dedo indicador no quadrado! No triângulo! E o polegar eu to jogando na câmera! Justamente para ajustar a câmera! Eu vou matar esses caras devagarzinho! Porque esses caras está tudo com ar! Não tem nenhuma possibilidade! Está acabado! Esses viejos! Olha ao suelo! Lá debaixo há algo! Não me gusta! O que vocês ouviram, Jokers? Jokers tem razão! Eu encontrei alguém! Achei! Mas a chamou com boca! F***! A custoa armada é f***! Corre, desgraçado! Eu vou matar! Oh, Deus, eu perdi-me! Estou me envolvendo! Oh, Deus, eu encontrei alguém aqui! Estou em estado de alerta. Cadê o meu copo? Daqui uma planta. A planta atrapalhou meu voo. O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Batman, me ouyes? Mostra-te! Batman, apareça! Um rodeado, não deixe que escape! Não deixe que escape! Vai ficar só um lugar... Isso aqui... Três contra um! Benefiso! Porra! Sobe o otário! Isso aqui! Isso aqui! Isto, tá aqui. Esse jogo, ele parece direto no CD, velho. Do Blue-Aid, tá ligado? O jogo fica fazendo um barulho danado. Acabar? Mas se a gente se muere por ver o que eu faço agora. Em sério? Vale, se tu o dizes, partner. Por favor. Tienes que darte un poco de prisa, Batman. A este paso jamás me cogerás. Tengo que cortar la corriente de esta sala. Tô procurando aqui, ó. Tá descendo a fiação, tá vendo? Esse aqui eu tô com o scanner ligado, galera. Entendeu? Sem o scanner não dá pra ver a fiação, não. Ela tá descendo, ó. Então, com certeza é mais pra frente. Ah, lá, lá, lá. Tá descendo, ó. Tá descendo. Tá descendo. Tá descendo. 12 de noviembre, 11.33 AM. Bom dia, Pamela. Como estamos hoje? Bem. Hoje é um dia especial. É o aniversário de minha nova vida. Espere, por favor! Eu não sou importante e não posso ajudá-te! Tem sorte de que o jefe não quer... Vem! Vem! Eu ainda peguei o bagulho ainda. O que é isso? Acaba com ele, Batman. Pode deixar. Toma. Se você esperar um pouquinho, sim, filhão. Tá muito prestes. O teu pai tava cuidando dos meninos ali, tá? Esses otários não tem nada a fazer contra mim. Pô, tu jogou de reset, mas esse reset meu é muito pesado, velho. Caraca, é um da Microsoft. Ele é grandão. Depois eu faço um vídeo sobre ele. Mostro aí. De repente, ele tá num... É pesado ele, cara. Ele é do... Nossa. O bagulho bota na cabeça. E ele tem uma pressão que ele aperta. Ele aperta o crânio, filho. Também é o seguinte. Pra jogar é bom pra cá. Porque tu não escuta nada lá de fora. Bom pra caramba, mas... É pesado, mano. O que o cara falou, nem preste atenção. Se eu calasse a boca um minuto, eu tinha prestado atenção no que o cara fala. E é logo que eu preciso chegar. Beleza, que bostazinha. Parece que o joker colocou uma trama neste panel de controle. Isto vai ser mais duro que antes. Mas é um risco que devo assumir. Tchau. 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 Quase que eu errei, mano. Quase que eu dei mole. Eu acho que eu cortei a corrente lá da... Paradinha. Como você é insistente Batman, sempre... Porque eu não entendi aquela outra parte. Meu espanhol não é tão fluente, galera, mas eu entendo um pouco de espanhol. Só um pouquinho. Ah, sai daqui de eu entrar. Ué, achei sem querer essa entrada aqui. Vai ser glorioso. Estou deseando ver-lo. Nossa, ninguém tirou minha concentração. Tava pensando no... Bora, filhote. Sobe aí. Pô, ganhei mais um troféu fazendo o quê, cara? Caraca, eu ganho... Toda hora eu ganho troféu, mano. Toda hora. Mas... O meu jeito é falar que eu compro no mercado livre os troféus. Isso tá certo. Beleza, beleza. É mais um comprado aí tá haters. Ele quebrou a entrada ali, mas essa entrada aqui tem o atalho. O que é isso aqui, mano? Hum? Uma luva, uma máscara e um livro. Pode ser um easter egg, né? Sei lá. Não tá sujo isso aqui. Tem até fogo, mano. Mas... Por mim? Creí que não o encontrarias nunca. Bem, estamos dentro. Ah... Estamos dentro. Por isso que é bom usar o Scania assim que tu acha. Nós estamos aonde aqui, cara? Câmara abandonada. Passando a mínima ideia que eu nunca tive nessa câmara. Ah, mais um bagulho de ficar lá, velho. Nossa. Galera, eu vou fechando por aqui, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Eu vou ter que passar esse desafio aqui. De escalar mais coisas aqui. Procurar saída. Então no próximo episódio a gente dá uma... Uma vasculada aí. E tenta achar mais coisas aqui, beleza? Acho que esse já valeu o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!